Bom, e aqui ao meu lado o André, ele vai tentar decifrar o que que é você tentar reeditar, feito a raça, a rubro negra vai fazer, um enredo, um samba de Silas de Oliveira. É muita responsabilidade pra quem tá começando, né? É muita responsabilidade, mas eu acho que é uma aposta muito boa pra um público que não tem acesso aos sambas. Então, quando você traz um samba reeditado pra Intendente Magalhães, eu acho que a escola já sai um pouco na frente. Porque esse samba, até quem não gosta de samba, sabe cantar, né? Então, eu vejo que foi uma aposta acertada da escola e se não for a chuva, o pessoal voltando, acho que a gente vai ter a maior resposta de público é no desfile da raça rubro negra. Mas não cria uma expectativa de você fazer uma reeleitura de um samba enredo fantástico, um desfile fantástico? Não é mais difícil pro carnavalesco não, pra escola? É mais difícil porque ele tem que dar uma outra roupagem, né? Mas como é muito antigo, o que ficou marcado desse carnaval é o samba, ninguém lembra como foi. Então, eu acho que ele vai ter a liberdade de brincar bastante com essa questão da plástica, da estética, aliado, associado a um samba, que é um dos mais famosos do carnaval, né? Quer dizer, ver um samba desse, de vermelho e preto, vai ser interessante. Como é que vai se virar com isso, né? É interessante, porque é uma cor... Eu sou rubro negro, mas olha, trabalhar... Eu não queria ser carnavalesco de uma escola rubro negra, não. Mas vou te falar, tem uma pitada verde e branco também. Ah, ele viu. Tem, tem. Tem uma coisa verde e amarelo. Perdão, verde e branco lá na Avenida, vai ter sim. Com certeza, grande Silas de Oliveira sempre merece nossas homenagens, né?